E segue, vamos, vamos, swing do Brasil, swing do GR Isso é swing do GR Rola no GR, bebê Olha a novinha, preste baixo, tá atenção É o suíndo do GR pra tocar no paredão Olha a novinha, preste baixo, tá atenção É o suíndo do GR pra tocar no paredão Quando eu solto a batida, vá descendo até o chão Metralha, metralha, o pulpozão no paredão Metralha, metralha, e vá descendo até o chão Metralha, metralha, o pulpozão no paredão Metralha, metralha, e vá descendo até o chão Metralha, trilha, 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 o pulpozão no paredão Metralha, metralha, e vá descendo até o chão Metralha, metralha, o pulpozão no paredão Metralha, metralha, e vá descendo até o chão Esse é suíndo do GR! Que ramos um novo suíndo Brasil! Legenda Adriana Zanotto